Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que o pessoal sempre vê em mensagens me perguntar Eloli, meu sonho é trabalhar na NASA, o que eu devo fazer? O que eu percebo é que muitas pessoas pensam que para trabalhar na NASA você tem que ser necessariamente ou astrônomo ou astronauta. E não é bem assim. Mas a NASA conta com diversas profissões, como engenharia, parte técnica, cientistas em diversas áreas, robótica, assuntos públicos, administração, gestão, entre diversos outros. Então não é só astronauta ou astrônomo que trabalha lá. Mas, Eloli, você como engenheira biomédica, você poderia trabalhar na NASA? Sim, a NASA tem equipe de engenharia biomédica, inclusive há um tempo. Eu não lembro exatamente dos detalhes, mas eu vi que eles estavam fazendo um protótipo de um coração artificial. E eu achei aquilo muito incrível. Mas, Eloli, em qual parte dos Estados Unidos eu iria trabalhar se eu fosse trabalhar na NASA? A NASA conta com diversos polos em vários locais dos Estados Unidos, como, por exemplo, Alabama, Maryland, Mississippi, Ohio, Texas, Virginia, Washington, Califórnia, e na Flórida, que foi onde eu estive, no Kennedy Space Center, que é onde fica o V.A.B. Lá tem não só o prédio da NASA, mas tem tudo bem próximo, é da SpaceX, da Boeing, tem a plataforma de lançamento, enfim, é um lugar muito interessante de você conhecer. Mas, Eloli, o que eu devo fazer para conseguir trabalhar lá? Bom, é importante que vocês lembrem que a NASA é uma agência governamental. Então, para você conseguir trabalhar lá, você tem que ser necessariamente cidadão americano. Para nós, brasileiros, isso é um pouco difícil, mas não é possível. Existem algumas formas de você conseguir essa cidadania. E aí, depois que você conseguir essa cidadania, você vai entrar no site chamado USA Jobs, você vai digitar lá qual que é a sua área de interesse, eles têm uma parte reservada para a NASA, de vagas da NASA, e vocês vão ver quais são os pré-requisitos e se você se encaixa. É importante que você se lembre também que lá as vagas são muito concorridas, porque pessoas do mundo inteiro têm interesse em estar trabalhando na NASA, em conseguir uma dessas vagas. Então, se você quer trabalhar lá, é importante que você tenha pelo menos graduação e mais algum tipo de especialização, como mestrado, doutorado e etc. Mas, Eloli, essa é a única forma de eu trabalhar na NASA? Trabalhar na NASA é basicamente isso, mas você pode também trabalhar para a NASA. E aí, é um pouco diferente. Uma das formas de você conseguir isso é você trabalhando para uma das empresas que tem filiação com a NASA, que são parceiras da NASA. E aí, a NASA manda algum tipo de proposta, algum tipo de serviço, e você vai trabalhar nessa empresa e, de certa forma, vai estar fornecendo serviço para a NASA. Uma outra forma também é você entrar no site nasa.gov e ir olhando qual tipo de problema que eles costumam propor lá para que as pessoas coloquem alguma solução. E aí, você junta com a sua equipe, propõe alguma solução e, se for selecionado, de alguma forma, você vai estar também fornecendo serviço para a NASA. Uma outra forma também que as pessoas costumam muito usar é ir para a NASA para poder fazer ou uma parte ou o doutorado total ou o postdoc total. No site da NASA, o nasa.gov, tem lá as linhas de pesquisa das quais eles têm esses estudos. E aí, você pode dar uma olhada e tentar ir dessa forma também, através de estudos. Então, pessoal, é um pouco difícil, como eu falei, mas na NASA tem brasileiros que trabalham lá, então não é uma coisa impossível. Você vai passar por essas coisas mais difíceis, como, por exemplo, conseguir a cidadania, enfim. Mas não é impossível. Se esse é o seu sonho, vale a pena você tentar. E você, já quis trabalhar na NASA? Conta aqui embaixo qual área que você gostaria de trabalhar lá para a gente poder conversar um pouquinho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.